Bora então pessoal, vamos lá então dia 28 de setembro. Então hoje eu vou comentar para vocês aqui que a gente vai falar aqui sobre o Bitcoin, o que que importa nesse mercado é o Bitcoin, sempre, você tem que saber disso, tem que ficar claro para vocês desde o início. A gente vem para esse mercado aqui para acumular altcoins de inteligência artificial, altcoins XYZ, ganhar, acumular dólar, caras, eu estou aqui nesse mercado, deixo claro para vocês há muito tempo já nesse assunto, que eu estou aqui interessado em acumular Bitcoin. Quanto mais o tempo passa, mais eu vou vendo que o Bitcoin é a solução para vários problemas que a gente tem aí na nossa sociedade, no mundo, e não estou só simplesmente pela ganância do dinheiro, que eu acho que muita gente está nesse mercado por isso, e sim, eu entrei um pouco no mercado por isso, foi esse motivo também que eu achei o Bitcoin interessante, só que quando o tempo foi passando eu fui entendendo o Bitcoin, os valores que o Bitcoin representa para mim, é exatamente o que eu tenho como valores, por isso que eu me atraí tanto Bitcoin, por isso que estou convertendo a minha vida para Bitcoin, e isso que importa aqui para mim nesse mercado, então se você está dessa mesma forma nesse mercado, se você tem esses mesmos valores aí que você entende o Bitcoin, esse é o canal certo aqui, a gente vai estar sempre de olho nisso, então eu vou comentar para vocês aqui hoje, nós vamos falar sobre o preço no curto prazo, Bitcoin que quase perdeu esse último fundo aí, quem, caras? Quase, hein? Quase que eu tomei esse stop aqui nessa porrada para baixo, eu esperava uma retração ontem aqui, mas nem tão forte que nem essa, está realmente impressionante esse movimento do Bitcoin, mas não perdemos o último fundo aqui por enquanto, mas não sei, caras, estou um pouquinho com o pé atrás aqui, não sei se o Bitcoin vai conseguir agora, eu tenho que ver, mas está um pouquinho arriscado aqui agora, a meu ver, vamos falar sobre a dominância que está aqui agora corrigindo nesse momento, está em uma zona aqui perigosa, podemos voltar a testar esse fundinho aqui, talvez essas regiões, então vamos falar sobre o Ethereum também, o Ethereum, o STT, vamos passar de repente o Ethereum também, o Ethereum BTC, se for possível, e vou comentar também para vocês, pessoal, algumas coisas importantes aqui sobre o que está acontecendo aí, a gente está vendo aí a questão dos congressistas dos Estados Unidos pedindo ao presidente ASEC que aprove o ETF de spot Bitcoin imediatamente, isso aqui é interessantíssimo, vou comentar para vocês a minha opinião, o que está acontecendo em relação a isso, vou focar um pouquinho mais nesse assunto, que eu acho que é importante para todo mundo que está também em Bitcoin, então antes de mais nada, não se esqueça, se você gosta dos conteúdos do canal, já vai aqui embaixo do vídeo, aperta esse botãozinho do like aí, que é muito importante mesmo, para ajudar aqui o canal a crescer, para cada vez fazer mais conteúdos para vocês, inscreva-se no canal, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo, lembrando que o YouTube não está me ajudando muito aqui, para o canal ter a visibilidade que deveria ter aqui, mas se você quiser ter as notificações das tudo que eu vou estar aqui, quando eu vou estar postando conteúdo, lá no canal de letras do Telegram, é a melhor forma para você ter acesso a essas informações, em tempo real, quando tiver uma coisa importante, vou lançar lá no canal de letras do Telegram, e só um recado importante pessoal, amanhã estou viajando para Rolante, quem quiser participar desse evento em Rolante, está aqui o evento, então não esqueçam, se vocês quiserem participar, estarei lá amanhã em Rolante, vai ter a galera forte lá, vai estar o Guilherme, vai estar o Voepa, vai ter bastante gente lá, vai ser interessante, o pessoal raiz mesmo aí, então pessoal, muita gente aí, a galera está indo por amor ao evento lá, participar que nem eu, realmente vai ser um evento bem interessante, é o tipo de evento que eu quero participar, realmente tá, eu me interesso para esse tipo de evento aqui, quero muito conhecer vocês pessoal, porque estou aqui atrás dessa câmera o tempo todo aqui, é olhando para uma câmera, eu quero olhar no teu olho cara, eu quero olhar no teu olho, então vai lá nesse evento lá, para a gente conhecer, fazer bater uma foto junto, vai ser muito legal, e vamos obviamente presidiar aqui, a DJ Melzinha né cara, pô vai ser incrível aqui, beleza, então compra teu ingresso, vou deixar no canal de letras do Telegram também, um cupom de desconto, dá 5% desconto do ingresso, não deixa para perder, muito fácil, também tem grupo do Telegram, do evento, que se você quiser uma carona, um pouquinho né, tem que ir lá para a Rolante, de Porto Alegre dá uma hora e meia, uma hora e quarenta eu acho, de Santa Catarina depende da cidade que você está, não sei, mas vale a pena tá, vai ser um evento bem bacana, estou animado, estou ansioso para esse evento começar, então vamos lá, primeiro caras, vamos começar aqui falando sobre esse evento da SEC, acho que pode ser interessante falando sobre isso aqui, olha só caras, então os conversistas pedindo aqui sobre, que a SEC aprove o ZTF de Bitcoin à vista, isso é Bitcoin Spot né, isso aqui é impressionante tá caras, mandaram uma carta aqui ó, mandaram uma cartinha lá para a SEC, enfim pedindo para aprovar, e botaram o Gensler na parede cara, se botaram o Gensler na parede aqui literalmente, eu vou mostrar para vocês o que eles estavam perguntando para o Gensler lá, e realmente para mim fica cada vez mais claro né, o que eu já tenho de entendimento tá, a única commodity de fato nesse mercado é o Bitcoin tá, o resto tudo são securities tá, são tudo valores imobiliários que só tem valor se de fato, alguma empresa por trás fizer algo para o preço subir tá, o Ethereum só vai subir de preço porque lá tem Ethereum Foundation, subir ou descer de preço né, esse é um ponto importante, o Ethereum sobe ou desce de preço, porque a Ethereum Foundation vende Ethereum tá, você tem que ficar bem com entender isso, não existe um Bitcoin Foundation vendendo Bitcoin tá, isso não existe, então caras, isso é importante vocês entenderem, a diferença do que que é um ativo, uma commodity, que é o Bitcoin para as criptomoedas tá, esse é o primeiro ponto para entender, porque por isso que você tem que ter na sua carteira, e eu falo direto para vocês aqui agora, não só por causa da dominância, mas você tem que ter caras, na minha opinião, para você não arriscar, é ter pelo menos 70% em Bitcoin, é seu investimento em cripto digamos assim, mas eu acho, para mim é bem claro, uma grande diferença entre Bitcoin e cripto tá, eu separo, eu deixo bem claro na minha cabeça isso, Bitcoin é uma coisa, cripto é outra tá bom, então você tem que entender isso, essa diferença, se não tiver claro para você, pergunte aqui abaixo, ou então, posso sugerir alguns materiais, algumas coisas para vocês estudarem, mas é importante você entender essa diferença, na minha opinião, de fato, só o Bitcoin que interessa, que é de fato uma commodity, que não vai ter problemas aí, de regulações e etc, com a SEC também, que faz parte lá do maior mercado do mundo, que é os Estados Unidos, pessoal. Então vamos falar sobre o preço agora, que importa aqui, vou dar uma olhadinha também, o preço do Bitcoin em curto prazo, não perdemos esse último fundo aqui, Bitcoin, falei para vocês, essa região aqui, para fazer uma parcial, muito próxima na região de 68, não pegou a última região de liquidez, que eu comentei para vocês, mas topo fundo aqui, o Bitcoin chegou bem próximo na região de 68, o Ethereum bateu naquela região de 68, conforme falei para vocês, agora é que é o seguinte, quem não fez uma parcial ainda, pessoal, ainda dá tempo aqui, porque olha só, a gente teve essa porrada para baixo, estamos aqui desse último movimento aqui agora, desse topinho, provavelmente testando a zona de 68 aqui também, 618 exatamente de Bitcoin está aqui agora, é importantíssimo ele conseguir romper, esse último topo aqui, então a gente vai ter, de fato, o Bitcoin perdendo esse último fundo aqui, que eu não quero ver o Bitcoin fazendo, se ele perder isso aqui, pessoal, vai ficar dramático, realmente, se você está comprado aqui, está acreditando aqui, Bitcoin, buscar esse rompimento, na minha opinião, aquelas zonas de suporte não estão valendo, aquelas zonas de open interest, como eu falei para vocês, elas estão valendo ainda, a gente pode dar uma passadinha de novo, para reforçar esse assunto, vamos olhar a liquidez também, que eu nem abri o high block aqui agora, nem abri o high block, então olhando os pontos de importantes Bitcoin e suporte, eu comentei para vocês na última análise, eu vou reforçar para vocês de novo aqui, que essa zona aqui, até a região dos 26 mil, 26 mil e 700 por aqui, temos aqui um suporte para o Bitcoin, então o stop teria que estar aqui abaixo, nas regiões dos 25 mil e 500, na minha opinião, mas Bitcoin de novo, essa zona aqui em cima, é uma zona de forte open interest, por isso que Bitcoin está com dificuldade de romper, ele deixou uma galera, muito gente presa nessa região aqui, falei para vocês, não vai ser tarefa fácil, se Bitcoin romper de primeira isso aqui, então talvez, esse é o problema todo, vamos ter que ver se Bitcoin vai mais abaixo aqui, esse é o ponto de fazer a parcial, tentar talvez recomprar aqui em fundos mais abaixo, nessa região dos 25 mil e 700 por aqui, vamos olhar a liquidez, se tem liquidez nessas regiões aqui embaixo, pode ser que tenha formado liquidez nova, esse é o ponto importante, porque Bitcoin costuma pegar esses pontos de liquidez antes de fazer um rompimento importante, essa galera aqui tem que ser de fato estopada, liquidada antes para o Bitcoin poder fazer esse movimento, isso você tem que entender como funciona o mercado, gente, com muita presa, se a gente conseguir romper essa zona aqui, na minha opinião, vai ser muito fácil o Bitcoin testar aqui, para mim, esse topo, até a região aqui dos 28 mil e 300, 28 mil e 400, porque é a zona que tem bastante liquidez aqui, conforme mostrei para vocês, de um mês aqui no High Block, vamos puxar o High Block aqui, então dar uma olhadinha nisso também, ver se tem pontos importantes, Coin Glass também tem aqui, olha só o Coin Glass, já está pitando para a gente direto aqui, o Coin Glass, embaixo aqui, pessoal, temos liquidez nessa zona dos 26 mil dólares, 26 mil e 900, formamos aqui liquidez nos 3 dias, então para mim não seria de outro mundo, Bitcoin romper esse último fundo, esse é o ponto todo, então acho que uma parcial aqui não seria uma má ideia, para tentar recomprar aqui e botar um stop mais abaixo, esse é o ponto aqui no curto prazo, que eu vejo como importante, vou colocar liquidez abaixo dos 26 mil dólares, aqui de novo, dá para ver, na buy nos 7 dias, muita liquidez aqui em regiões embaixo, então para mim o stop teria que estar embaixo dessas zonas aqui, na minha opinião, tentar talvez fazer uma parcialzinha aqui, tentar recomprar mais embaixo, botar o stop mais abaixo dos que aqui, vamos olhar o agregado aqui da BitMEX e Bybit também, então está assim, a liquidez está assim, basicamente isso, formou liquidez acima, esse é um ponto importante, então você tem duas opções, ou você tem uma realizada aqui, fazendo parcial e tenta recomprar mais abaixo, ou você arrisca o Bitcoin pegar essa liquidez mais acima aqui, ou você afastar mais o stop, mas eu acho que o stop aqui, nesses últimos fundos, está bem arriscado, eu acho que está bastante arriscado, vamos olhar o 12 horas também, 12 horas não tem muita coisa, bem parelho, então os 7 dias que mostra ter liquidez mais abaixo, também o Coin Glass aqui, dá para ver claro aqui nos 3 dias, 3 dias mostra muita liquidez abaixo dos 26 mil dólares, pode ser que o Bitcoin vai ali estopar as pessoas aqui, antes de fazer esse movimento, então esse é o risco todo, então tem todo esse risco aqui pessoal, de pegar essa liquidez aqui embaixo, lembrando que a liquidez até esse suporte do Open Interest, nos 25.700 por ali, então tome cuidado para você não ser estopado da operação, cair fora e depois o Bitcoin fazer o movimento, então eu acho que fazer uma parcial por aqui, tentar recomprar nesses últimos fundos aqui, não seria uma má ideia, ao meu ver, conforme o Bitcoin tem funcionado bastante, é assim, ele cria uma certa liquidez, pega essa liquidez para fazer o movimento, estopar o pessoal que ficou preso naquela região de cima, pegar a liquidez e fazer o movimento, também o Bitcoin subiu aqui, a gente pôr dar uma olhadinha nisso, subiu sem o Open Interest acompanhar muito aqui, pelo menos o agregado, então vamos ver se o Bitcoin vai ter força, mas o Open Interest não está subindo tanto com esse último movimento aqui, isso se preocupa um pouquinho, então vamos ver se o Bitcoin vai ter força para fazer esse rompimento, se romper isso aqui, acho que na minha opinião sim, a gente vai buscar lá os 28.300 dólares, gerencie esse risco aí, para você não perder nesse trade, é o que eu estou fazendo aqui agora, nesse momento. Falando sobre o Highblock aqui, algumas pessoas me perguntaram, por que eu não estou usando o da BitMEX, aqui que na verdade mudou, os pools de criação da BitMEX, agora virou da Binance aqui, só que isso aqui pessoal está muito bagunçado, eu mandei uma mensagem para o pessoal da Highblock para poder ver isso aqui junto com eles, só que eu não consegui marcar a reunião ainda, eu geralmente falo com o CEO lá da Highblock para poder entender o que está rolando aqui, porque está muito confuso o indicador, eu acho que piorou bastante, eu preferia quando era os pools da BitMEX simplesmente, agora ficou uma bagunça aqui realmente, isso aqui tudo para mim não está me ajudando nos meus trades como antes. Vamos olhar também aqui o trading light do Bitcoin, e amanhã cara, para finalizar a semana, eu vou fazer uma análise para vocês um pouco diferente, vou fazer uma análise do Bitcoin, olhando um pouco o médio e longo prazo, médio prazo digamos assim, porque no canal eu não quero ficar ficando no curto prazo muito aqui amanhã, porque estou fazendo isso todo dia, vocês entenderam como funciona aqui o sistema, como é o sistema aqui de trade, mas eu gosto de passar para vocês no curto prazo, que eu acho importante, eu vou tentar fazer uma análise amanhã, porque esta feira é uma análise mais de médio prazo, para vocês terem uma noção do que eu estou fazendo aqui com o Bitcoin, tá bom? Olha só, o Pinter não subindo aqui na Binance, nesse movimento, não parece que o movimento aqui está muito forte, tá bom pessoal? Então, na minha opinião, quem não fez a parcial, é o momento de dar uma realizada, tentar recomprar mais abaixo, tá bom? Temos aqui até um ponto de imbalance aqui do Bitcoin, nessa região dos R$25.480,00 aqui, tá pessoal? Não seria do outro mundo pegar essa liquidez, tenta você pegar esse imbalance aqui para depois fazer esse movimento, tá? Essa é a questão toda. Mas eu acho que aqui nessa zona a gente pegou uma... teve muita venda no mercado também, tá na minha opinião, acho que o Bitcoin pode sim segurar aqui, não romper esse último fundo agora, tá? Acho que primeiro ele pega essa região dos R$28.300,00, se romper esse último fundo aqui, eu vou estar surpreso em relação ao Bitcoin. Então, você tem que avaliar aí risco de retorno, faça seu cálculo de retorno, para você avaliar se vale a pena, onde vale a pena entrar, onde vale a pena sair. Para mim, para um trade ser validado por mim, eu quero ver a primeira parcial tem que estar no risco de retorno de 1 para 1, tá? Então, o meu stop para a primeira parcial tem que estar 1 para 1, daí assim eu consigo entrar de forma mais tranquila num trade aqui. Então, no imbalance, tipo 4 horas tem isso, no momento que de 1 hora tem alguma coisa a mais, não tem imbalance aqui muito embaixo não, tá? Alguns imbalance novos aqui, formados aqui, de 1 hora, pode ser que o Bitcoin venha testar. E é impressionante como ele vai testar essas zonas de imbalance, olha só, imbalance de 1 hora, vai e testa de novo, testa aqui de novo, aqui, potencialmente pode voltar para cá de novo, na minha opinião. Olha só, formou outros imbalance aqui também. Olha o imbalance vendo aqui em cima também como ele vai lá e pega também. Então, esses imbalance aqui da Trade Lite é para mim impressionante. Para quem é scalper então, pessoal, para quem é scalper, isso aqui é um prato cheio para o Bitcoin. Deem uma olhadinha nesses imbalance aqui, você vai poder fazer scalper. Tem dias que eu não tenho nada a fazer, eu fico brincando aqui fazendo scalperzinhos de Bitcoin e isso aqui, tá? Não, eu não gosto de fazer isso porque eu tenho muito tempo na tela, mas se você quiser operar, tem experiência com scalper e usar esse indicador aqui, você vai estar ganhando dinheiro com certeza, tá? Só fazer uma boa análise de risco retorno, você pode fazer scalperzinhos interessantes de Bitcoin só usando o indicador numa hora e em quatro horas, tá? Caras, o Ethereum, o Ethereum, primeiro eu vou falar sobre a dominância aqui, né? A dominância está caindo, vai ser um ponto importante, tá? Numa região aqui de resistência, não me surpreenderia a dominância voltar a cair também aqui nessas regiões, então por isso o Ethereum pode performar um pouquinho melhor que o Bitcoin, tá? Lembrando que o Ethereum BTC está em uma região que está agora aqui, fazendo um pullbackzinho dessa queda toda, então esse é o ponto importante, eu acho que o Ethereum BTC pode performar no curtíssimo prazo melhor que o Bitcoin e isso faria a dominância também cair, né? Então o Ethereum valorizar mais que o Bitcoin em curto prazo, mas na minha opinião seria um pullback aqui, tá pessoal, para poder, depois fazer um rompimento aqui e perder em relação ao Bitcoin, tá? Eu acredito que o Ethereum vai perder em relação ao Bitcoin de novo durante essa fase aqui do bear market, esse é o ponto todo, deu aqui ó, padrão de distribuição, topo duplo aqui nessa região, tá bem possível o Ethereum voltar para essa casa aqui, para essa casa, para esse caixote de novo aqui, tá? Acho bem possível isso acontecer, se preparem aí, pense nisso porque eu acho que o Ethereum, mesmo fazendo esse pullbackzinho aqui ó, tome cuidado para você não ficar muito bullish no Ethereum, muita gente acaba ficando bullish no Ethereum quando ele está aqui numa região, ó, ele valorizou muito o Bitcoin no curto prazo, o pessoal pensa, opa, agora o Ethereum vai ir, cara, não, para mim é pullback nessa região do Ethereum para continuar essa queda aqui, tá? Então estamos na tendência de alta fazendo padrão de distribuição aqui no Ethereum e no VTC, tá bom? Então tome cuidado aí com o Ethereum. Isso vale para os altcoins também, tá? Não estou aqui falando a minha opinião porque, ah, o André gosta de Bitcoin e não gosta do Ethereum, não, estou falando, eu também não sou muito fã do Ethereum, mas também estou aqui para ganhar dinheiro, tá? É a questão toda, então assim, como trader aqui você tem que pensar nisso, olhar esse gráfico aqui e entender, tá? De uma forma, tirando o seu viés se você gosta muito do Ethereum e se você está bullish no Ethereum a longo prazo, você tem que ter que isso aqui, é um padrão complicado na minha opinião. Então voltando aqui o Ethereum, o Ethereum, o ECT, vamos dar uma olhada aqui como é que está a situação do Ethereum, no 4 horas aqui de uma olhadinha que está acontecendo, ele está subindo aqui de preço, o Ethereum já está um pouquinho menos pior que o Bitcoin, ele acabou aqui, olha só, o Ethereum está subindo aqui com o Open Interest também acompanhando aqui, olha só, então está mais bullish que o Bitcoin que agora no curto prazo o Ethereum, tá bom, pessoal? Está me parecendo que o Ethereum tem uma força para continuar essa queda, eu mostrei para vocês que quando ele bateu aqui ele pegou muita liquidez, ele fez um fundo de fundinho duplo que não tinha mais liquidez para buscar, aqui agora o Ethereum está mais forte que o Bitcoin, pelo menos posso ver no curto prazo, então a dominância pode cair, o Ethereum BTC pode também voltar a subir, o Ethereum valorizar no curtíssimo prazo em relação ao Bitcoin, então estou mais bullish no curtíssimo prazo com o Ethereum em relação ao Bitcoin, mas no curtíssimo prazo, pessoal, nesse possível pullback nessa valorização do Ethereum. Lembrando que eu mostrei para vocês também ontem, o Ethereum não tem tanta resistência quanto o Bitcoin tem acima, esse é o ponto importante. O Ethereum, pessoal, ele não tem, ele está formando suportes abaixo aqui, então tem tanta resistência acima, ao meu ver aqui pelo menos, tirando essa zona de volume que ele está testando de novo aqui, tem uma resistência aqui agora, deixa eu ver essa região aqui mais ou menos, vou dar um zoom aqui nessa zona, tem uma resistência aqui agora, nessas regiões também, podem considerar sim, mas tem muito suporte abaixo aqui de Open Interest também, devido a Open Interest ter subido aqui agora no curto prazo também, então para mim o Ethereum está mais bullish que o Bitcoin, vamos ver então os pontos de liquidação aqui do Ethereum e também amanhã vai ter sorteio, vai ter sorteio também de provavelmente mais R$1.000 em Bitcoin para operar na PrimesBT, vou falar para vocês amanhã sobre sorteio, então não perca a live de amanhã, não está tão claro assim o Ethereum, o Ethereum está um pouquinho meio zoado aqui, mas pegou liquidez abaixo de um mês aqui, nos sete dias tinha visto aqui nessa região, pegou muita liquidez, então para mim parece que tem mais liquidez acima para o Ethereum do que para baixo no curto prazo, isso que eu estou vendo. Então é isso, hoje Live Trade é hoje à tarde, vou avisar para vocês ali para os membros e VIPs no grupo Discord, não perca, não deixe participar do Live Trade, vou fechando aqui por hoje, hoje à tarde Live Trade e vamos olhar as oportunidades que tem no mercado, tá bom? Então um abraço e a gente se vê. Tchau. 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 Tchau.